Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, finalmente estou aqui para a alegria de alguns e para a tristeza de outros. Estou bem feliz, estou contando as horas para que chegue a manutenção e possa vir algum evento de XP, pack de XP, coisas do tipo. E também para a distribuição do ranking do Speed Server que eu ouvi agora nesse mês de abril. Eu sei que uma quantidade de pessoas me odeiam, outras gostam e muitos estavam, de certa forma, torcendo para que eu tomasse a pior. Mas enfim, eu acho que dessa vez o feitiço foi contra o feiticeiro. Tá ok? Poucas pessoas sabem, algumas pessoas sabem que apenas que esse personagem aqui é meu. Tá ok? Medieval, eu fico em primeiro lugar. Acordei às 5 da manhã, no dia que abri o server. Assim que deu start, eu era o primeiro a entrar ali. Como sempre galera, investindo, roteiro, todos os itens no máximo. Levei uma vantagem de Acesion 2 e Talisman 3, que eu tinha Acesion por 2 ou 3 dias e Talisman por 1 dia. Mas quando eu peguei 600, voltei a usar novamente, porque estava dando no site. Por quê? Porque essa conta já é uma conta minha de Speed Server passado, que eu adquiri com outro personagem quando eu peguei level 700. Não sei, no 400 eu peguei um e no level 600 eu peguei outro. E esses, a WebZen não deletou. Ela acabou deletando ali quem comprou pack para deixar de um Speed para o outro. Os packs que compraram de ESP não funcionou, galera. Mas eu sei que algumas pessoas, assim como um amigo meu, que nem essa conta, eu tinha cerca de 60 ball já do Speed passado, Talisman 3 e Acesion 2. Então a WebZen não deleta, tá lá, a gente pode usar tranquilamente. Então foi onde deu o meu grande diferencial, porque assim que acabou, eu já peguei o Acesion 2 e o Tal 3 no 600 também usei e combinei junto. Enfim, muitas pessoas falaram que esse personagem é super riche, porque eu sou muito rico, por causa do meu canal Pobre Jogando Mu, tinha teorias da conspiração que era super rico, que sou eu, que eu sou super rico, galera, eu sou muito rico, tá? E aí era eu. E assim, conversando com um amigo meu lá no começo, ele falou, cara, te acusarem, assuma que é você e os caras vão focar. E foi o que aconteceu, beleza? Tinha uma Summoner, provavelmente esse personagem super riche, saiu vários e vários vídeos e fóruns e a porra toda, a galera metendo o pau e descendo a lenha. E sim, galera, eu comentei pra algumas pessoas num grupo de marketing, até com o próprio postador do vídeo ali, que ele é o hater número 1, em relação a falar, não, sou eu, cara, por favor, não me faça isso e tal, por favor, como eu sei que ele me odeia, ele tipo assim, meu, foi lá e fez outro vídeo e tal e tá com o pau. Então, meu agradecimento especial pra você, cara, graças a você, muitas pessoas correram atrás dos hackers e foram banidos e, né, o seu personagem ainda acabou terminando em terceiro lugar, que é o King, né? Acredito que, eu não sei se foi ban não, porque eu sei que muita gente foi ban, tá, galera? Muita, meu char não foi banido em nenhum momento, em nenhum dos dias, eu deixei meu char AFK em Elbeland, tá, no servidor Speed, direto, propositalmente, pra ver que eu estava lá, tá ok? E os BM me surpreendeu demais, um dos melhores, melhor personagem disparado que eu já upei até hoje na minha vida, sofri muito, 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 sofri muito ali, até o level 400, mas assim, pessoal, eu joguei o jogo o tempo todo, não tomei um DC, fazia repot, às vezes de HP, às vezes de mana, o tempo todo, entendeu? Comprei tudo que tinha, usando tudo que tinha, no máximo, no game, beleza? Fiquei tranquilo, não tive KS, não tive ninguém tentando me ferrar, porque não sabiam que era eu, tá ok? Estratégicamente, eu peguei num spot muito bom pra BM, todas da minha guild sabem disso, muitas pessoas da minha guild que uparam o BM também, estão, tipo, maravilhados com o BM, de tão bom que ele tá, tá muito bom mesmo, tá? Compartilhei todas as pontuações, tri, itens que eu estava usando com a galera, pra galera jogar, gastei, porque já upei, já comecei, logo que pude usar a Sword mais 11, coloquei mais 11, entendeu? Então, 7 look 1, 7 look 2, pra torrar mesmo, ball do level 1 ao último level, beleza, galera? Tive uma pequena vantagem ali, desses itens que acabaram se excluindo ali, quando você, como é de um, dois dias, os packs, pelo que eu fiquei sabendo, não deletaram, o meu Ricardo ali, que é o dono do Cadox, informou isso pra gente, que ele comprou um pack, foi tentar usar, e esse personagem aqui, e a Bizen tinha deletado o pack anterior, de 7 dias, tá ok? Então, eu não sei se procede, mas, enfim, senhores e senhoras, estamos aqui, meu BMzão lindo, maravilhoso, por que eu tô gravando esse vídeo, porque amanhã sai o ranking do Speed, eu vou ganhar a premiação, do primeiro lugar, graças ao nosso bom Deus, e ao Deus da internet, que não deixou de levar nenhum desconecte, energia, porra nenhuma, mentira, que no último dia, deu uma queda de energia, mas o meu logo, e logo em seguida, retornou, mas foi só, 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 tenho aqui, vídeo dele do dia, pra provar que é meu, é capaz de falarem que não é meu, char, né? Então, tem um vídeo meu aqui, é, trans comprando ali, o, o esqueminha, deu, é, pack ali, que, pra fazer a transferência, meu Deus, cadê? Vamos voltar aqui no início aqui, onde que eu, guardando os itens ali, que eu tava segurando, pros amigos meus, que pediram pra guardar, guardei, hum, antes que falei uma coisa, não era meu, aquele set que tava no baú, só o do BM, vamos lá, ó, vou comprar aqui, aqui tava olhando a promoção, que eu ia comprar no meu, no SM que eu comecei, vamos lá, vamos que não era, compra, enfim, eu vou lá, compra a transferência, que eu tava dando uma olhada nos preços, e tudo mais, compra as transferências, vou no site, pra poder fazer a transferência aqui, tudo mais, só que vocês sabem que tem que esperar 10 minutos, ok, é, aqui, eu tenho um videozinho do meu BM upando aqui, galera, enfim, foi isso daqui, aqui já tinha acabado já, o low talismã, alguma coisa do tipo, então, eu já tava ganhando um pouco menos de ESP, mas, deu pra ganhar muita ESP aqui, muita, 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 beleza, então, então, eu já tava ganhando um level, eu já tava ganhando um pouco mais de ESP, sem saber que o S, eu já tava ganhando um pouco mais de ESP, sem saber que o S, eu fui aumentando o level, não sei, que o The Eval Team eu tive que tá dando um reset aqui, enfim, porque ele tava, tava diminuindo aqui, mas ele tava em torno de 255, enfim, é isso daí, então, eu tenho um guarda para o C aqui, pra poder mostrar a pontuação, enfim, eu tô com o Media Player Classic aqui, e, finalmente, está aqui o meu VM, tá, então, aqui na conta do meu DL My Info, essa conta que eu fiz para o passado, onde eu fiquei com os ACS 1 e Talisman por um dia, então, eu já comecei a levar 1 e Talisman 3, a corra toda, tá aqui o meu VM, né, tá de parte com o meu RF, e agora eu vou fazer a Quest com ele, o problema dessa Quest é porque o 1 e Prêmio não tá ativo, como galera sabe, ó, somente amanhã, na noite, vai ficar ativo, então, não está, ainda não usei o HUD, tem esse último aplicar de HUD, vou ganhar os HUDs agora da, da premiação, os, os, como, é, o Blood Angel, o Mirror Soul, né, ó, aqui tá minha pontuação, tudo bonitinho, tudo certinho, tal, não consegui colocar medieval com ele, então, improvisado ali, vamos fazer a Quest, tá, galera, era pra ter que ir com o som ontem à noite, galera, mas, é, não consegui fazer, não consegui fazer ele pegar, né, do que precisava, que é bem difícil, então, ele veio pegar hoje, por volta de uma mês, a gente vai fazer a Questzinha aqui, né, pra conmemorar com vocês, aí, aqueles que torcem, meu favor, show de bola, obrigado, galera, vocês são foda, aqueles que, meu Deus, meu irmão, só cinco, dói, tem um, não dói, não, 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 nenhum eu tenho, sabe, hein, eu não quero esses pontinhos, que eu acho que eu vou poner em energia, Mas, que eu já, eu vou me pa twice, só tem água, até, é, pautamente, cara, tipo assim, o que é isso, né, o que que é isso, esse shark? Você está poupando do Deep3, cara, Deep3, o que é que esse, olha, ah, Deep3, Mas enfim, eu não estava usando o Demo no tempo inteiro, eu usei o Demo Nix, agora que eu estava em parte do V5, eu estava usando o Skeletron mesmo. Foda isso cara, eu não vou aguentar todo esse bloco da peixe. Vou deixar o Demo que tem, vai arrebentar esses mobs ai, o problema é aguentar e esperar 4 minutos. Vai passar rápido, se não vai ser os próximos jogadores, eu não gosto disso. Daí deixa a parte mais aqui. Ah, esse Demo está maravilhoso, está maravilhoso. Vocês estão loucos, é isso. Eu quero fazer um teste a rapa ai, então eu vou fazer um teste a rapa ai, para não balançar. Eu acho que não balançar, mas o NG7 não sai do local, então dependendo do esporte que você colocar no game, ele vai upar 100 cintas. Por incrível que pareça cara, veio com 100 milhões, está com 73 milhões. Ele aumentou o Zen dele, em vez de acabar. Então, estamos ai com o Nix, essa Suez aqui, eu tentei colocá-las 9 mil vezes. Vamos acabar com o NG7, não adianta, ele não vai acabar com 100 cintas, se não enxerga. Então, não sei o que a gente vai pretender e esperar para perder. Eu fiquei muito bem, muito bem. Estou passando o tempo em 2 minutos e claro, eu tenho 4 minutos antes. Mas foi legal, eu pude ver que o Mount, as pessoas que gostam da gente aqui, tem umas pessoas que geralmente tem raiva da gente. Então, vai ser legal, porque quando a pessoa tem raiva de você, ela fica totalmente cega. E não vê o que geralmente está acontecendo. Então, foi legal, porque começou a sair desse tipo de vídeo, a galera começou a frear o up. E isso, a galera começou a frear e eu estava acelerando o OVM. Então, lógico, se eu não tivesse contado essa estratégia, talvez eu poderia usar ela mais vezes. Mas, todavia, entretanto, como poucas são as pessoas que estavam tendo essas... As pessoas não é guild sabendo que é o Team BM, né? Mas, realmente, como eu tinha dito para o cidadão aí que fez aquilo... Não, eu sim, cara, por favor, não passa isso não e tal. Não tem uma história megabolante ali. Porque tem um personagem lindo que dá um PP em cima do meu DM, galera. Em cima, eu coloco o meu DM, pum, aparece um DM em cima do meu esporte. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? É... É isso, cara. Acho que cada um joga o teu jogo, cada um joga para você. Não precisa ver ninguém que não está pegando ninguém. A outra vez passada, também, uma galera foi banida. E eu estava em 9º lugar. Fui para 4º lugar com o meu DM, que eu fui Z. Inclusive, meu DM está lá ainda. É isso, cara. Tem que jogar de boa, tranquilo. É... O próximo... Com certeza vai ser o Game Crush lá. É o Game Crush. Então, eu vou... Esse sim, eu vou fazer o level 1, né? Aos 700, igual o da Sleer. Pra quem não sabe, eu fiz uma live de... 209 horas... Caramba, né? Mas... Ele bloqueia, cara. Você não consegue... Você não consegue... Deixa eu ver aqui... Seu canal... Vídeos... Vamos ver aqui... Ah... Transmissões ao vivo. Vê se eu consigo achar... Puta que me pariu, velho. Não é essa daqui, não. 98 horas... Uma hora e pouco... Uma hora e uma hora... Cinco horas... Dezenove horas... Cara, não sei porque... Não está nem aparecendo mais aqui, cara. Que filho da mãe esse YouTube, cara. Ah... Será que foi aqui que eu gravei? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Cara, eu só sei que era... Tipo assim... Não lembro quantas horas... 79 horas... Não, não foi essa, galera. Infelizmente... Infelizmente... Puta que sacanagem... Só porque eu paro... Meu Deus... Puxando no meu BM, não. Não é essa aqui, não, cara. É uma live minha de... Não sei se é 200 horas, cara. Ou 79 horas... 80 horas... Não lembro agora... Era pra tá aparecendo aqui, cara. Não sei porque que ela não aparece. But... Não sei porque que não tá aparecendo aqui. Puta merda, velho. Agora ferrou. Vamos ver se conseguimos gerenciar vídeos aqui... Ao vivo... Vamos ver... Aqui, galera. Ó... Achei. Será que não tá aparecendo? Deve estar porque teve música que trocou ali... Trocou umas músicas no meio da live e eu perdi o direito do vídeo. Mas não foi nem por isso, não. Foi porque o YouTube mesmo... Não deixa você hospedar tipo 99 horas de live, tá ligado? E... Enfim... Aí ele fica indisponível, ó. Quer ver só? Enfim, ó. Enfim, ó. 99 horas de live. Eu peguei a Slayer do 1 ao 700. Então, ele não deixa. Enfim, aqui a gravação dessa transmissão não está disponível. Beleza? Mas, ó. Teve aqui 12 mil pessoas, né? Que acompanharam ali. É... Cheguei em sétimo lugar aqui. Quase peguei a premiação. Beleza? Slayer demorou um tempo até eu aprender a jogar com ela e tudo mais. Enfim... Foi bem legal, galera. Beleza? Então, só pra vocês saberem, né? Vem que eu vou fazer isso com a gente no Gun Crush. Ah, caralho. Acabou. Já conhece aqui. Eu tô aqui marcando. Ok. Marca mais de cima. 50 pontos. 1, 2, 7. Precisa de matar o bicho. Ah, isso é só nós. Não precisa desesperar no acabamento desse vídeo. Beleza? Matei. Ah, que maravilha, hein! Agora começa o pau. Ah, 100 pontos. Porque eu vou pôr em energia. Por quê? Porque agora a gente tem a trinova, beleza? É bom pra algum lado. e ruim porque começa a pegar penitência né mas como todos sabem eu vou talcão de parte só não sei se eu coloco aqui 900 eu coloco 700 eu vou colocar 900 aqui mesmo e vamos ver como vai ser penitência logo no começo deixa eu chegar a 300 tá bom deixa eu jogar 300% e aí infelizmente não vai ser possível por conta da função que eu tava lá tranquilo mas que o laço ai eu ganhei agora um não tinha espaço no inventário, isso tá de sacanagem comigo até que passou rápido aqui fazendo a quest conversando sozinho que nem um louco né pra vocês eu to conversando com vocês pra mim eu to conversando eu vou pegar um loucão aqui, maluco beleza mesmo vou pegar o Grey Oblivion ok esse aqui parece que é tradeable vou passar no trade que beleza hein beleza vamos lá aparentemente não mudou muita coisa nada nada na verdade né isso vai mudar mesmo é uma questão da penitência vou ter que trocar o Penta dele esse Penta aqui é bom cara tem uma defesa elemental alta mas eu vou ter que pôr um Lemuro nele pelo menos ativo ali as duas opções de defesa 5% mais 10% tem uns arcaizinhos de defesa ali tá é pelo menos um chip 2 ganhou mas não diminuou tanto quanto eu não imaginava e é esse aqui é um parceiro né também é o Penta aqui é muito doce né cara não é muito fácil de tocar o Penta aqui é o Penta aqui o Penta aqui é o Penta aqui mas não com certeza ele vai se salvar né é um 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 A pedido de ficando do prêmio aqui, ativo, eu quero se eu tirar as 9 horas, vai melhorar muito. Só pra vocês, cara, se tiver com um SM, eu tô fazendo um SM. Eu duvido, cara, com um SM, com um SM. Você vai ter a capacidade de ficar suado assim, não sei o que eu acho. A gente avança aí, com um quilômetro, só um, sem ficar com um pouquinho. Só uma coisa que ela não é esposa. É algo sempre fora do prêmio. A BN tá monstro demais. Puxa, querendo, pra vocês verem. A BN, né? 1200 de STR, 600 quilômetros. E 900 de quilômetro. Eu vou conseguir chegar perto dos 300 de um RAT. Esquilho o HAT Power aí embaixo dos 324%, quase não consigo. Então eu vou tirar o PIN, esse daqui pra não ganhar 50, pra não ganhar 50. Pra não ganhar 30, pra não ganhar 50, pra não ganhar 50, pra não ganhar 50. Pra não ganhar 50, pra não ganhar 50, pra não ganhar 50. Mas olha, se eu quero fazer essa capacidade pra vocês, a gente tá ok, galera. Porque... Eu vou fazer uma rotina, esse do que eu vou deixar, ele vai passar parado. E já para pra fazer esse do que, né? É, que aumenta o peso do G8. Então se ele parar pra fazer isso, o G8, não tem parado. Então, eu geralmente não deixo ele parar. Aqui, já visto o contrato dele, galera, pode ter o melhor, pode, com certeza, tem o melhor, mas pra mim é o suficiente, e aí cada um faz do jeito que, o melhor, o melhor, e eu pensava pra vocês que, quase, o melhor, o que eu estou atingindo ali, com o level 800, lembrando que eu acabei de tirar a base com 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 o level 800, 400% pra quase 100%, até puxinha, galera, que eu adorino aqui, aqui King King, has saiu de 10, 10, 10, salve a câmera? Estamos aqui, really strong, BM, dec armando, minhaness, muito forte mesmo, agora eu estou de cento, vou're30 ARs aí para esse raio que você achar se não faz одним lance captcha, barão de pilona, com sorte, beleza? Espero que todos terem gostado do video, mas galera, o que vocês viram se inscreveu, muito obrigado, Eu venho entre eles e eu só lamento pra vocês, e aleluço vocês, que não se torce em vocês, é como eu amei o dia, a galera que tá aí no máximo, no máximo, e eu não conseguiria pegar. O importante desse jeito dele é o seguinte, a gente começa a surgir, a galera que tá aí, a 15 horas, 451 levels, reduz a tua parada aí, e aí aumenta o número de e o êxito de todos, então isso é bem interessante galera, sempre que puder firme, abre um tim-tim e senta com ela, valeu, abraço a todos, boa semana e a nós, fui!